olá pessoal hoje vou ensinar vocês a usar o internet download manage com esses com esse programinha você vai poder baixar de maneira extraordinariamente na internet baixar vídeo do youtube baixar suas músicas no foreshared e ele é bom porque você pode continuar posteriormente caso download seja muito grande ea sua conexão seja muito lenta eu vou ensinar vocês agora é a baixar pelo o foreshared sem ter que esperar aquela contagem né prestem bem atenção porque vocês vocês já observaram que quando o arquivo no foreshared é muito grande é a contagem que que aparece quando você clica em baixar é absurda né chega a uns 600 segundos a isso aí é muito chato então com internet download manage seus problemas acabaram botar aqui qualquer coisa aqui aguardem um pouco porque a internet está muito lento desculpem pela pela demora aí pois bem carregou aqui né vou pegar aqui um arquivo aqui pra vocês verem botar esse daqui não é muito grande não mas se eu clicar aqui vai aparecer uma contagem de 20 segundos né no caso quando o arquivo é muito grande a contagem é maior 600 500 segundos então com a internet boa que vocês clicar lá no no link lá da música vai pra cá e de rede carrega então quando quando chegar nessa parte aqui eu vou esperar mais um pouquinho aqui até liberar aqui que a internet está muito lenta hoje aí vocês clicam aqui ó aí ó vocês é observaram que apareceu só clicar aqui em cima que já vai baixar sem precisar esperar aquela contagem aí ó o programa já captura já capturou o link aí já capturou o link agora é só iniciar o download aí aqui ó aí aqui ó que aqui ó você pode continuar depois sem falar que ele acelera o download um programa muito bom mesmo esse programa vocês podem baixar aqui ó nesse site aqui ó baixo de tudo grátis aí tá aqui ó você pode baixar também com ele vídeo do youtube de maneira muito fácil esse vídeo aqui ó se você quiser dar uma olhada é muito bom ensinando a burlar o megapload podem podem assistir que vocês não vão se arrepender da mesma forma é como eu baixei lá a música vocês podem fazer aqui ó é só clicar aqui ó que automaticamente o programa já captura o link aqui você já pode baixar muito fácil muito bom olha ó um exemplo aqui melhor é nesses arquivos aqui que são muito grande né quando é quando você vai carregar um arquivo desse tamanho né olha o que acontece vou botar aqui pra baixar na forma normal aparece uma contagem dessa daqui uma com uma contagem muito grande né porque você não é usuário premium aí ó você usando o internet download managem você não vai esperar aquele absurdo de tempo olha só clicar aqui que o programa automaticamente captura o rl da página do download e é só clicar ó vocês não vão mais perder tempo esperando carregar o download o link do download eu espero ter ajudado breve trarei mais vídeo aula e bom dia boa tarde boa noite até logo Tchau, tchau.